Meu trabalho no relatório da Lei Geral do Licençamento Ambiental foi atacado por diversos ex-ministros ali, passando ali por ex-ministros do governo Temer, por ex-ministros do governo Dilma, ex-ministros do governo Lula. E, bom, já refutei, já respondi na Folha de São Paulo os dois principais pontos de crítica, que eram, aliás, dois pontos mentirosos, ou mentirosos ou coisa de gente que não leu o relatório e tá criticando sem ler. Os ex-ministros foram no Oba-Oba, assinaram um artigo que sabe-se lá quem escreveu, e só pra parecer que estavam defendendo o meio ambiente, quando, na verdade, sequer participam, sequer sabem o que tá acontecendo no debate sobre o licençamento ambiental. Aliás, o ex-ministro Sarney Filho, que sob o nome já diz bastante coisa sobre a tradição política da família, publicou aí uma nota na Folha de São Paulo falando que eu não construí consenso, que eu tô na base da porrada e que eu não respeito o trabalho dele, que ele conseguiu a maior parte do consenso possível, mas liderou um debate tão consensual que ele chegou e aprovou absolutamente nada no plenário, aprovou um monte de nada, uma lei geral de nada, enquanto eu construo, sim, e fui o relator mais transparente, esses mais de 30 anos que se faz o debate dentro da Câmara dos Deputados, eu fui o único que, passo a passo, a cada alteração, divulga um novo relatório, divulguei quatro relatórios, muito em breve deve vir a quinta e última versão, também a ser divulgada e ser debatida, justamente porque eu tô fazendo o debate com transparência, diferente do que todos esses ex-ministros fizeram nas suas gestões e com as críticas infundadas que fizeram ao meu relatório. Mas eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar a mais absoluta hipocrisia desses ex-ministros que foram completamente fracassados nas suas respectivas gestões ambientais em criticar o meu trabalho no licenciamento ambiental. E nisso, Carlos Mink, que foi ali do governo Lula de 2008 até 2010, em 2009 nós tínhamos 13 mil focos de incêndio na Amazônia. Em 2010, sob a gestão de Mink, de 13 mil a gente passou por um salto de 44 mil focos de incêndio. O principal responsável por combater desmatamento, combater incêndio e queimada é o governo federal, especificamente na figura do ministro do Meio Ambiente. E o que a gente viu foi um fracasso, tanto que ele foi mandado embora, ele saiu do ministério neste mesmo ano de 2010, em que a gente teve 44 mil focos de incêndio e agora quer se fingir de bom gestor, de razoável, de sensato, de defensor do meio ambiente, sendo que a sua gestão desastrosa foi responsável pelo aumento nos focos de incêndio. E mais, nós também tivemos um aumento em área desmatada durante a gestão do Mink e esse próprio Mink, enquanto ele era ministro do meio ambiente, ele dizia que os licenciamentos mais rápidos evitam a corrupção. E agora que eu quero fazer um licenciamento simplificado, desburocratizado, mas sem abrir mão da proteção ambiental, da fiscalização e do controle, pelo contrário, meu relatório amplia a fiscalização e o controle, colocando mais fiscal na rua e menos fiscal na papelada, na burocracia, ele diz que é inaceitável, que é retrocesso, que é degradação ambiental e insegurança jurídica. Ou seja, enquanto ele era ministro, ele defendia o licenciamento ambiental mais rápido para diminuir a corrupção, que é exatamente o que eu estou defendendo agora. Saiu do ministério, já não é mais responsável, não conseguiu aprovar a lei geral de licenciamento ambiental, joga em mim e no meu trabalho a responsabilidade da incompetência dele, que ele quis fazer o licenciamento mais ágil no Brasil e não conseguiu. E justamente ele foi chamado para ser ministro do meio ambiente, porque quando ele foi secretário no Rio de Janeiro, ele foi um dos secretários que mais agilizou e descentralizou o processo de licenciamento ambiental, passando para a prefeitura do Rio os licenciamentos de projeto com impacto municipal, que é exatamente, sem tirar nem pôr, o que eu quero fazer no meu relatório, garantir que os estados hoje são responsáveis por mais de 90% dos licenciamentos ambientais e no meu relatório vão continuar responsáveis e vão determinar os procedimentos e vão determinar as tipologias, como ele fez no estado do Rio de Janeiro, passando do estado para o município. Só que como não é ele, como não está na gestão dele, aí quando não é uma pessoa dele fazendo, não é o governo Lula, não é ele no Ministério do Meio Ambiente, aí não vale. E vale lembrar também que o senhor Carlos Mink foi alvo da Operação Furna da Onça, assim, a mesma operação que pegou ali o assessor do senador Flávio Bolsonaro e acabou envolvendo o senador Flávio Bolsonaro na investigação de rachadinha. O relatório do COAF apontou que os funcionários do gabinete do Carlos Mink na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro movimentaram um total de 16 milhões entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. 16 milhões, assim, um pouco estranha essa movimentação e, claro, por isso chamou a atenção do COAF. E mais, nós também tivemos uma delação premiada, né? Carlos Mink foi delatado aí por receber uma quantia de 300 mil do grupo Queiroz Galvão, né? E a resposta do Mink foi de que foi por intermédio do PT, então ele não tem responsabilidade e que foi declarado, então tá tudo bem, né? Nós tivemos também, assinando esse artigo, criticando o meu trabalho no licençamento ambiental, Edson Duarte, né, que foi do PCdoB de 87 a 89, passou pelo PSB em 92, foi pro PV no ano seguinte, aí foi vereador, deputado estadual, deputado federal, tá aí até hoje e foi ministro do meio ambiente no final do governo Temer. Hoje ele é presidente do IBRAM, do Instituto Brasília Ambiental. E hoje, enquanto presidente do IBRAM, ele flexibilizou regras no licenciamento. Aspas no que ele diz em um artigo. Por que fazer a cada quatro anos uma nova licença se a gente já sabe que no resultado final, nos nossos monitoramentos, tá tudo em ordem? É uma burocracia desnecessária. Tudo o que é desnecessário e não ajuda na gestão de risco ambiental e na segurança para a comunidade, nós estamos eliminando. É exatamente o que eu busco fazer no meu relatório de licençamento ambiental e se o senhor Edson Duarte tivesse lido meu relatório, saberia disso. E vale lembrar que ele, na sua gestão, acelerou todos os processos de licençamento ambiental. Ele autorizou mais de 300 empreendimentos no IBRAM, na gestão dele no IBRAM, mais de 300 empreendimentos em nove meses, mais do que durante todo o ano de 2018. Ou seja, ele defende que o licenciamento seja mais rápido, seja mais eficaz, seja mais efetivo, tenha mais fiscalização e controle, menos burocracia, que você não analise coisas que você já sabe qual é o resultado, já sabe qual é o impacto, já sabe que as condicionantes estão sendo cumpridas, que você não perca tempo naquilo que é de baixo impacto e efetivamente fiscaliza aquilo que possa causar dano ambiental. É nisso que é pautada a gestão dele no IBRAM e ele criticou justamente isso no meu relatório, falando que era um retrocesso ambiental e causaria insegurança jurídica. José Carlos Carvalho, ministro do meio ambiente do final do governo Fernando Henrique, de 2002 a 2003. Foi secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, diretor e presidente do IBAMA e foi secretário de meio ambiente de Minas Gerais no governo Aécio Neves, de 2007 a 2004. Enquanto ele era secretário de Minas Gerais, ele publicou a deliberação normativa 74 de 2004 do Conselho Estadual de Política Ambiental. E aí ele definiu o seguinte, considerados os empreendimentos e atividades listados no anexo único, então ele lista uma série de empreendimentos, considerados de impacto ambiental não significativo, ficam dispensados de processo de licenciamento ambiental no nível estadual. Empreendimentos ou atividades em operação e atividades consolidadas e antropizadas conforme deliberação normativa, ficam também dispensados de licenciamento ambiental e de autorização ambiental de funcionamento e poderão celebrar o termo de compromisso a que se refere a essa deliberação normativa. Ele criticou no texto da Folha de São Paulo o licenciamento por adesão e compromisso, que é exatamente o que ele fez no estado de Minas Gerais quando era secretário de meio ambiente e também criticou a dispensa para determinar a liberdade que os estados vão manter, que tem hoje, tanto que ele mesmo como secretário utilizou essa liberdade, essa autonomia dos estados e eu estou mantendo a autonomia dos estados no meu relatório. E ele, quando era secretário, decidiu que o estado de Minas Gerais ia dispensar uma série de atividades. Agora, no meu relatório, que eu estou permitindo que os estados mantenham essa autonomia, ele está sendo crítico exatamente do que ele fez, licenciamento por adesão e compromisso e o uso da autonomia do estado de Minas Gerais para definir o que era e o que não era licenciado. Agora, quando não é governo dele, não é na gestão dele, ele não é ministro, ele não é secretário, não está em cargo nenhum, é governo Bolsonaro e tal, está criticando. Como se ele não tivesse feito exatamente a mesma coisa. Assim, é de indignar porque ele fez ípsis literis, não sei se quando ele era secretário não era ele que trabalhava, assinava sem ler, ou se era ele que fazia quando era secretário e agora ele assinou o artigo da Folha sem ler. Mas alguma coisa ele não leu, não é possível que ele não saiba que exatamente o que ele fez, ele assinou, ele criticou agora na Folha de São Paulo o que eu estou fazendo no meu relatório. Tem alguma coisa errada nisso daí. Marina Silva, nossa querida aí que aparece sempre muito presente no debate público, atuante assim, de quatro em quatro anos, você pode ter certeza que ela vai aparecer, cada vez com menos voto, tomando surra do cabo do Asciolo, elegendo uma gigantesca bancada federal de uma deputada, com seu partido que é um grande sucesso, a Rede Sustentabilidade, que isso não é sustentável do ponto de vista político, porque não tem militância, não tem bandeira, não tem deputado, não tem parlamentar, não tem presidente, não tem nada. Um verdadeiro fracasso eleitoral pela sua contradição e falta de discurso, por estar sempre em cima do muro e entrando de férias e só trabalhando durante períodos de campanha presidencial. Pois bem, Marina Silva, segundo os dados da Global Forest Watch, o Brasil perdeu 53,8 milhões de hectares de cobertura arbórea, ou seja, de cobertura de árvores, entre 2001 e 2018, e a Marina foi ministra por cinco anos nesse período, de 2003 a 2008. E vale lembrar que a Marina Silva, que agora está aparecendo, está sempre sumida, e que apareceu também na época das queimadas para criticar o Bolsonaro, foi sob a gestão da Marina Silva que disparou o desmatamento na Amazônia Legal. E foi justamente disparando o desmatamento, as queimadas e os incêndios na floresta amazônica, a nível recorde, mais do que no governo Bolsonaro, mais do que hoje, na gestão da Marina Silva, a queimada foi pior, o incêndio foi pior, o desmatamento foi pior, que ela foi demitida pelo ex-presidente Lula. Portanto, além de não ter posicionamento político claro e de ser oportunista só aparecer para pedir voto, ela, além de tudo isso, é uma gestora incompetente, incapaz de promover uma política sustentável de meio ambiente. Meio ambiente para ela é só discurso, porque na prática é queimada, incêndio e árvore tombada. Muito bonito seu discurso, Marina, só que quem está segurando a onda mesmo, quem está resolvendo o problema, não são os ambientalistas salvadores da pátria e virtuosos aí que você diz representar, mas sim os liberais malvadões, defensores da indústria, do agronegócio e da pavimentação da Amazônia, que estão lutando para diminuir o desmatamento e proteger o meio ambiente. Bom, Rubens Rico Pero foi ministro do meio ambiente ali no governo Itamar Franco e não foi nem durante, não chegou nem em sete meses de gestão. E não chegou a sete meses de gestão pela seguinte razão, ele se envolveu no escândalo da parabólica. Ele disse o seguinte, vazou um áudio em que ele disse o seguinte, quando ele era ministro da fazenda. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. E aí a linha de pensamento desse ser humano que está criticando o meu relatório do licençamento ambiental. Um cara que assumidamente não tem escrúpulos, assumidamente ele adota um discurso político por pura conveniência, se vale para ele, beleza, se não vale, não interessa a hipocrisia, não interessa a incoerência. Mas para falar de política pública, para falar de mérito, vamos falar também que nesse período curtíssimo que ele ficou, nessa demissão precoce que ele teve, ele não implementou nenhuma política relevante, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que os dados de desmatamento foram duas vezes mais do que os números atuais. Então, sob a gestão de Rubens e Cupero, a gente perdeu duas vezes mais árvores, a gente perdeu duas vezes mais em desmatamento ilegal pela incompetência e falta de política pública da sua gestão. Isabela Teixeira, governo Lula e Dilma, de uma das gestões mais longas aí de 2010 a 2016. Vamos lá. Sob a gestão de Isabela Teixeira, o desmatamento da floresta amazônica aumentou em 30% em 2016. Dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é responsável por monitorar a devastação da floresta. No período de agosto de 2015 a julho de 2016, a Amazônia perdeu, segundo dados preliminários da Prodés, quase 8 mil quilômetros quadrados. E a ministra disse que a elevação de 2014 para 2015 é normal, porque é uma flutuação normal que ocorre em ano eleitoral. Sob a gestão também de Isabela, o Ibama, de 2015 para 2016, perdeu 30% do desmatamento. Exatamente, claro, coincidência, mas o número ser igual é coincidência, mas o fato de ter cortado a verba, claro que tem uma relação aí de causa e efeito. Teve um corte de orçamento de 30% no Ibama durante o mesmo período em que você teve um aumento de 30% no desmatamento. Portanto, para demonstrar para os senhores que às vezes o pessoal fica, ó, todo mundo que defende o meio ambiente está contra o Kim. Todo mundo que assinou o artigo contra o meu relatório do licenciamento ambiental teve uma gestão vergonhosa, incompetente, muitas vezes envolvidos aí em processos, como eu detalhei aqui, e que não tem nada de defensores de meio ambiente. Foram ministros do meio ambiente por pura indicação política, politicagem, conchavo, amizade com quem era presidente da república, mas de competência técnica e trabalho a se mostrar, nenhum deles tem. Tanto que nenhum deles, durante 15 anos de gestão, foi capaz de aprovar uma lei geral de licenciamento ambiental, que agora eles têm medo de que seja aprovado porque não é na gestão deles. Então, deixa a gente trabalhar e voltem para a insignificância política na qual todos vocês caíram. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antichoro Record, como um grupo de eles ajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compre um livro que está muito maruxo.